Em algum momento de crescimento, minha visão mudou, e lentamente, parei de ser capaz de ver além de tão longe na frente do meu rosto, basicamente, qualquer coisa além de 10 polegadas na frente dos meus olhos está embaçada, então acabei comprando óculos, e com eles, meu mundo muda disso para isso, toda essa experiência, por mais inconveniente que seja, está mais difundida do que nunca, miopia, miopia, eu falando certo, aumento da miopia, os pesquisadores realmente chamaram isso de epidemia, mas eles ainda estão tentando descobrir porque isso acontece, as taxas de miopia ou miopia ou necessidade de óculos para ver coisas distantes vem aumentando há décadas, nos Estados Unidos, onde moro, apenas 25% das pessoas eram miopes, em 1971, em 2004, esse número subiu para 42%, E se as tendências atuais continuarem, estima-se que metade da população mundial será miopia aos 250 anos, em Hong Kong, Singapura, Taiwan e Coreia do Sul, as taxas já são bem mais altas do que isso, e uma parcela crescente tem alta miopia, que a OMS classifica como uma prescrição mais forte que menos 5, isso os coloca em risco de perder a visão um dia, por décadas, os pesquisadores pensaram que se você precisava ou não de óculos era apenas uma questão de tempo e em parte é, ir um dos pais miope dobra suas chances de ser miope e ter 2 aumenta em 5 vezes as chances, mas a genética humana não muda tão rápido, a brusquidão desse aumento sugere que essa mudança é ambiental, algo sobre a maneira como vivemos hoje está tornando cada vez mais difícil para as pessoas enxergarem a distância, Então, o que poderia ser? A maioria das pessoas nasce com olhos grandes demais para enxergar a distância, e com olhos muito curtos da frente para trás, desta forma, a lente focaliza as imagens atrás da retina, esse é o tecido sensível à luz na parte de trás do olho, isso torna o olho hipermetropico ou distante, desfoque de perto e claro de longe, as à medida que crescemos nossos olhos também crescem, até atingirem uma forma esférica, desta forma, a lente focaliza a luz diretamente na retina e produz uma imagem nítida, mas, às vezes, o olho continua crescendo mais, desta forma, a lente pode focalizar imagens de perto na retina, mas à distância, as imagens se concentram em um ponto na frente da retina, Tornando a visão à distância embaçada, portanto, todos nós com miopia apenas temos globos oculares que cresceram demais, O olho não parece mais uma bola de basquete, parece mais uma bola de rugby, essa é a Changi Mansor, Ela é médica e epidemiologista de miopia em Singapura, É uma doença vitalícia, então, uma vez que você é miope, não é grinde, Então, o que está fazendo os olhos das pessoas crescerem mais do que deveriam? As evidências apontam para a maneira como passamos o tempo na infância e na adolescência, É quando nossos olhos crescem mais rápido, Então é quando a miopia da maioria das pessoas se desenvolve e depois se estabiliza, Embora possa se desenvolver mais tarde se você abusar da sua visão o suficiente, Dois fatores em particular têm a maior influência, Herto do trabalho, ou o tempo que passamos olhando as coisas de perto, E quanto tempo passamos dentro de casa, Em um olho saudável, os músculos precisam espremer a lente para focar imagens de perto na retina, Então, alguns especialistas teorizam que se seus olhos crescerem para ver as coisas de perto a maior parte do tempo, Eles crescerão mais para reduzir essa tensão, Mas a evidência sobre esta explicação é mista, A explicação mais forte é o tempo gasto dentro de casa, A exposição à luz externa brilhante estimula a produção de dopamina na retina, Este neurotransmissor regula o crescimento do olho, Sem dopamina suficiente, o olho não sabe quando parar de crescer, E dentro de casa, é difícil conseguir o suficiente, A luz do sol chega a 100 mil lux em um dia ensolarado, Considerando que em uma sala, os níveis de luz geralmente são apenas cerca de 200 a 300 lux, Mas entre os dispositivos eletrônicos e a ênfase inicial nos estudos, Os especialistas em visão acreditam que as crianças de hoje estão crescendo com uma combinação de pouca luz do dia e muito tempo fazendo as coisas de perto, E em nenhum lugar isso é mais aparente do que no leste e sudeste da Ásia, As crianças na Ásia não passam tanto tempo fora de casa, Isso pode ser devido ao sistema educacional, Tornou-se muito mais competitivo, As crianças têm muito mais dever de casa, Eles frequentam os centros de ensino e passam mais tempo lendo e escrevendo, Amassar óculos ou lentes de contato para ver o resto da vida é obviamente inconveniente, Mas, a longo prazo, as consequências desse formato distorcido do globo ocular podem se tornar graves, O professor de optometria da Universidade de Houston, Mark Bulemoni, explicou isso para mim, Você nasce com um ótomo fino de um tecido que compõe as várias camadas do globo ocular, O alongamento excessivo disso simplesmente coloca estresse adicional nessas estruturas, A retina foi tão esticada que começa a quebrar e depois descasca como um pedaço de tinta velha, Quanto mais essas estruturas oculares são esticadas, Maior o risco de distúrbios como degeneração macular miopica, Descolamento de retina, Doalcoma e catarata, Portanto, estamos encontrando essa relação quase linear entre a quantidade de miopia e os riscos a sua visão mais tarde na vida, Costumávamos pensar na miopia como um defeito óptico, Agora pensamos nisso muito mais como uma doença, E quanto mais cedo uma criança se torna miope, Mais grave sua miopia pode se tornar em maior o risco de condições debilitantes, O que significa que é importante intervir o mais cedo possível, Então, o que isso parece? Para quem começa a desenvolver miopia, existe tratamento, Em primeiro lugar estão as lentes multifocais e os óculos, Eles tornam a visão peniférica intencionalmente embaçada, O que parece retardar a progressão da miopia, Depois, a ortoceratologia, ou lentes ortoká, Lentes de contato duras usadas apenas à noite que remodelam a córnea do usuário enquanto ele dorme, Para que ele possa enxergar a distância durante o dia, E é os colírios de atropina, Doses baixas de uma substância que paralisa temporariamente os músculos focais do olho, O que parece reduzir o desenvolvimento da miopia, Mas a primeira linha de defesa é a prevenção, A maneira mais simples e eficaz de prevenir a miopia é fazer com que as crianças passem mais tempo fora de casa, Em 2001, o governo introduziu um programa nacional em 20 e 10 escolas encorajando os alunos a ficarem fora por duas horas todos os dias, Parece ter invertido com sucesso um aumento de 40 anos nas taxas de miopia, E desde 2001, Singapura financiou a educação pública, Promovendo o tempo ao ar livre e realizando exames anuais de visão nas escolas, E parece estar funcionando, No momento, essas taxas podem ser mais altas do que nunca, Mas o futuro da miopia só será assim se continuarmos fazendo as coisas do mesmo jeito, Nunca estivemos em melhor posição para mudar, Música 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 Música